Fala galera! Bom, muita gente tá me perguntando, o Slow, cadê você? Você sumiu e tal, por cadê o vídeo que você prometeu? Bom, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui sem edição, sem nada, uma coisa bastante simples pra eu poder atualizar vocês. Eu já vinha falando com os meus apoiadores o que que tava acontecendo e acho que nada mais justo do que falar pra todo o meu público, já que eu ando meio sumido entre aspas, né? Porque, porra, só essa semana eu lancei dois vídeos do Slow News no Blá Blá Logia. Mas é o seguinte, eu tinha prometido a vocês que o próximo vídeo seria o vídeo de história, eu fiquei meio gosto meio que de ficar guardando segredo pra fazer uma surpresa pra vocês, mas dessa vez eu acho que nada mais justo do que eu falar, né? Já tem apoiador que tá saindo, porque não tá sabendo, já que eu não tenho contato com todos eles. Mas é o seguinte, eu vou finalmente dar início à playlist muito pedida por vocês, que já foi prometida por mim há muito tempo, desde o ano passado, sobre a história do Brasil. Brasil! Ah, finalmente! Uh, história do Brasil! Mas o que aconteceu? Eu resolvi começar a história da forma como eu gosto, pegando bem do começo e depois ir seguindo a linha cronológica. Só que quando eu fui fazer isso com o Brasil, cara, eu achei que ia ser uma coisa relativamente simples. Eu ia, sei lá, estudar a história dos índios, do Piguarani, não sei o quê. E aí quando eu fui me envolvendo com o assunto, eu fui percebendo o quão ingênuo eu tava sendo, porque esse é um dos temas absurdamente debatidos na academia, tipo hoje, sabe? Toda semana sai uma publicação nova, existe uma briga dentro da academia gigante de cientistas que não querem aceitar algumas evidências, falam que foi datado, aquilo foi errado. Enfim, aí acabou que eu fui atrás de especialistas e aí eu descobri que boa parte do que eu já tinha escrito, quanto mais eu fui estudando mais eu fui descobrindo que boa parte do que eu tinha escrito... Olha o helicóptero passando. Filho da puta, é sempre na hora que eu tô gravando que acontece isso. Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou ter que reescrever tudo, né? Na verdade eu já tô fazendo isso há um tempo, eu já tô reescrevendo, eu tive acesso agora a um livro sobre o assunto que nem foi lançado ainda, eu vou falar sobre esse livro no vídeo, mas eu agradeço muito ao... Não, não vou falar agora, vou falar no outro vídeo, mas agradeço muito, se você estiver assistindo, que me passou esse material de forma quase que exclusiva. E eu tô estudando o livro inteiro e conferindo as fontes, indo atrás das pesquisas, enfim. Eu vou fazer um vídeo que acabou que a conclusão é de que ele não vai ser de história, porque não existe história sobre isso, não existe registro histórico sobre... O que existe é registro arqueológico, é paleontologia, é um certo estudo de antropologia, são hipóteses, são coisas controversas, sabe? Meio que evidências que batem uma com as outras, então as pessoas não sabem direito o que aconteceu todo nesse assunto. Mas, teoricamente, o vídeo vai ser sobre os primeiros brasileiros. Bom, é isso, assim, então, tipo... Então, por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Tanto pra falar a vocês do que tá acontecendo, por que o meu sumiço, eu tenho passado os últimos dias todos estudando sobre isso, fazendo também os outros vídeos, né, que eu fiz no Dologia. E eu não quero deixar meu canal parado, cara. Então, tipo, eu tô ficando bastante desconfortável com o meu canal, tanto quanto vocês, eu acho que eu fico até mais desconfortável do que vocês, quando o meu canal fica muito parado. E a experiência nem que acabou que não deu certo. Eu queria deixar ele parado pra poder focar totalmente no próximo episódio. Só que acabou que eu me enrolei tanto que o canal ficou muito tempo parado. E aí eu comecei a receber reclamação. Teve alguns apoiadores que chegaram a cancelar, porque eles não sabiam disso, né? Eles têm todo o direito de cancelar o apoio, já que eu não tô, teoricamente, trabalhando pro vídeo, né? Vocês não sabiam dessa história toda. Só os apoiadores mais próximos, né, que falam comigo no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook. Mas então eu acho que vale a pena eu gastar um pouco, dividir o meu tempo, gastar uma parte dele pra produzir vídeos, pra manter o canal atualizado, e outra parte pra continuar trabalhando no vídeo mais elaborado, que é o que eu já vinha fazendo. Eu acho que dessa forma todo mundo fica mais feliz. Tipo, o pessoal que quer vídeo sempre vai ter vídeo. Vou voltar a atualizar o meu canal, vou voltar a fazer uns episódios de Slow News no canal do Slow, pra manter ele atualizado. E vou continuar trabalhando, dividindo o meu tempo com esse outro vídeo, porque eu quero que ele saia o mais rápido possível. Porra, eu não vou dar prazo, assim. Tipo, eu acho, eu pretendo, a minha meta é de que ele saia antes da Páscoa, tá? Tipo, eu tô ralando pra que isso aconteça. Mas pode ser que dê uma merda aí gigantesca, de que alguém lança um artigo amanhã falando que tá tudo errado, e aí eu tenho que reescrever a porra toda de novo. E eu não quero ir lançando por partes. Eu sei que vai ter gente que vai sugerir isso, mas eu gosto de ter uns dos meus episódios, tipo, que eu diria clássicos, né? Que são, tipo, muito bem construídos, os bem elaborados, pra ser um episódio completo, em que a pessoa assiste aquilo e fala, porra, que maneiro, agora eu tô bem por dentro do assunto, em vez de lançar vários pequenininhos. Eu poderia fazer. Se eu fosse fazer isso, eu já lançaria uns cinco agora, porque já tem bastante material sobre o assunto. Mas eu não quero. Eu gosto de fazer uma... O que pra mim são as minhas obras de arte pessoais, né? Que são os meus vídeos que eu tenho bastante orgulho de estarem no ar. Mas, então, é isso. O recado é esse. Desculpa toda a informalidade. Na real, acho que... Nem tem muito problema, né? A maior parte dos vlogs hoje em dia são feitos dessa forma. Eu espero que eu não esteja com o dedo em cima da entrada do microfone da câmera. Mas eu acho que eu não tô, não. Então, é isso. Em breve vai ter... Já vou lançar, já gravei agora há pouco um vídeo do Slow News pra entrar no meu canal, atualizar ele novamente. E vou continuar fazendo o possível pra poder manter todo mundo satisfeito, inclusive eu, porque eu gosto que meu canal esteja em dia, com material bem legal pra todos vocês. Beleza? Então, é isso. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!